Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e eu trago uma notícia para vocês. Eu vou falar sobre a pirâmide descoberta em séries. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, fazia tempo que eu não trazia uma notícia relacionada a algum mistério do espaço, né? Eu já falei de séries aqui algumas vezes, falei isso da sonda Drown que está chegando até séries, dos misteriosos pontos brilhantes descobertos lá. E não é que agora descobriram uma elevação lá que chamaram de grande pirâmide de séries? Vamos saber melhor o que é isso daí. A sonda DOW está indo em direção ao planeta Anão Ceres, que é o maior objeto do cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. E é um dos maiores reservatórios de água do nosso sistema solar. A água está congelada lá, mas quem sabe a sonda se aproximando descobre novas evidências de que pode ter água líquida. A pessoa tem vida em séries? Pode ter vida, porque onde tem água tem vida. Essa foto foi emitida no dia 6 de junho desse ano, e foi tirada a 4.400 km de distância do planeta, pela sonda DOW. Nessa foto você pode ver uma região bem plana, só que no meio dela tem uma formação bem interessante, que foi possível calcular, de acordo com as sombras, que ela tem 28 km de largura e quase 6 km de altura. Só para você poder comparar, a grande pirâmide Gizé tem 138 metros de altura. É alto para chuchu, será que aquilo lá é uma pirâmide, feita pelas mãos de alienígenas que passaram por ali? Ou trata-se de uma formação natural, uma pura pareidolia? Assim como aconteceu com a famosa foto de Marte, quando a Viking, se não me engano, passou lá e tirou uma foto da região da Sidonia e revelou aquele rosto, que anos depois, com a tecnologia avançando, mostrou-se ser somente pareidolia. O interessante é que a sonda DOW está se aproximando cada vez mais de séries. E a partir do dia 8 de dezembro desse ano, vai ficar apenas 374 metros do planeta anão. Então, muita, muita coisa ainda vai ser descoberta. Provavelmente eu vou voltar aqui e falar várias vezes sobre esse planeta anão para vocês. A notícia de hoje é essa grande pirâmide, é um apelido que ganhou esse monte aí, que foi descoberto lá no planeta anão. Assombrados, espero que tenham gostado dessa notícia. Deixe a sua opinião aí, falando o que você acha, se é pareidolia, se é formação natural, ou se não, foi construídas por alienígenas. Até mais, Assombrados! Assombrados! Os relatos da ANA e a notícia do Mateus! Assombrados! .com.br, você não se inscreveu! Assombrados! Os relatos da ANA e a notícia do Mateus! Assombrados! .com.br, você não se inscreveu! .com.br. .com.br 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 .com.br